A reinauguração aconteceu na manhã desta segunda-feira. Acreditando no crescente comércio de Nanuki, o mundo das utilidades inaugurou uma nova loja na cidade. Bom, a gente já está há 15 anos aqui no comércio de Nanuki, né? Aí, como a nossa demanda, os clientes pedindo sempre várias mercadorias, o espaço acabou ficando pequeno. Aí a gente quis fazer uma reinauguração, comemorando também 15 anos já na cidade, e um amplo espaço, mais iluminado. Agora a gente está trazendo coisas para a jardinagem, peças decorativas para a casa, de tudo um pouco. Aí o espaço cresceu um pouquinho para vocês. Mais ampla e mais moderna, a nova loja do mundo das utilidades oferece de tudo um pouco. A loja agora, além de ser o mundo das utilidades, estamos com tudo. Em plástico, cozinha, decoração, jardinagem, ferramentas, acessórios, bijuterias, estamos tendo de tudo um pouco aqui. Para o Natal, os empresários investiram em novidades. A gente está vindo aí com todos os tipos de árvores, luminárias, pisca-piscas. Vamos estar também montando o seu arranjo, do jeito que você quiser, para você colocar na sua mesa da ceia. Estamos com vários modelos de cartiçais, velas de natais. Esse ano a gente fez bastante compra, pensando realmente na época de Natal, que é uma época especial, é uma época da família. Então a gente está vindo com tudo, tudo em decoração de Natal, guirlandas, árvores, tudo temos para Natal. Quem visitou a loja, aprovou o novo espaço e parabenizou os empresários pelo espírito de empreendedorismo. Danuc realmente ganhou uma loja, onde tem uma estrutura, um preço acessível, onde todos podem estar vindo. Realmente, o proprietário está de parabéns, Danuc ganhou com isso. A gente fica muito contente em ver que nossa cidade está sendo cada vez mais valorizada. Empreendimentos como esse só tendem a trazer mais gente para a nossa cidade, dando um novo incentivo à nossa cidade. Eles estão de parabéns, realmente a loja está muito bonita. E os 15 anos não poderiam passar em branco. Uma promoção foi lançada para os clientes. Só de você estar vindo visitar a nossa loja, você ganha um cupom e concorre a um fogão com quatro bocas, a um aparelho DVD e 100 reais em compra. Só de você visitar, não precisa você comprar nada. Só a sua presença aqui já é muito importante para a gente, você ganha um cupom vindo nos visitar. Obrigado. Obrigado.